E salve, gurizada, beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay do canal de Tactics Ogre Reborn. Vamos continuar aqui. No vídeo passado eu disse que eu ia treinar, né? Eu ia fazer em off, então o Denan, menos os Ghasts, que são um bando de idiotas, tá todo mundo nível 8, galera. Então, vamos lá, mano. Não tem muito o que fazer aqui não. Sarah, Voltaire, personagens novos, todo mundo nível 8. Vambora pra Quadriga Fortress, derrotar esse tal rei zoado aí, que tá precisando aí de ser derrotado. Derrote o inimigo, use magia para curar, performe uma ação de exorcismo no morto-vivo. Bom, é o seguinte, galera. Vamos lá, Scout, aqui, ver os inimigos. Provável que eu leve dois healers, tá? Que é mortos-vivos. Você é o quê? Você é... Que tipo de inimigo é esse aqui? Isso aqui é todo mundo morto-vivo, né? O necromante, menos... Todo mundo menos o necromante. Beleza, Dawn. Vamos levar dois personagens que curam. Vamos tirar um arqueiro, a Sarah. Vamos deixar a Morgaine e vamos tirar a Sarah. Como é que tira essa merda? Aí, pronto. E vamos levar a Healer. A Leo não sei o quê. Os Ghasts já vão juntos, né? Então vambora. Vamos levar a Healer e o velho vai junto com a gente, né? O exorcista vai junto com nós. Cadriga Fortress. Quem é novo no canal, se inscreve. Eu tô postando um episódio desse jogo todo dia. E quem já é inscrito, mete aquele like e deixa um comentário. Vocês me rastrearam até aqui? Moldova já foi, então. Moldova se foi, então. Ela abrigava uma... Ela tinha uma rara apreciação pela minha pesquisa. Triste vê-la se... Triste vê-la ir embora. Apesar de que eu invejo ela ter encontrado a morte. Ô, louco, o velho quer morrer também. O necromante quer morrer. Embora ainda não seja a hora de me juntar a ela. Talvez chegamos a um entendimento. Eu não me importo com quem governa esta ilha. Pegue-a, é sua. Como assim, mano? Você é mau, necromante. O meu cerco de Almonica foi apenas negócios. Você vê? Um trato feito com o hierofante seria o quê? Um trato feito com... Um trato feito para satisfazer minhas curiosidades. Não, não vou deixar você ir livre pelo que você fez. Não, necromancer. Seu precioso castelo retornado. O que está feito foi feito. Me deixe ir livre. Não. Não, 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 não. O cara tá convencido. Para as trevas com você. Tu vai morrer. Você vai tirar... Você tiraria vidas para satisfazer sua curiosidade? Você profana a luz assim como profana os mortos. Você me entendeu errado. Minha curiosidade intelectual e sua lealdade cega não são tão diferentes. Olha, ele tá meio certo, o necromante. Mas eu vou matar ele mesmo assim. Ambas nos inspiram igualmente para agir e a pouca diferença entre o número de mortos no fim. É verdade. A gente matou muita gente assim como ele matou muita gente, né? Mas nós não tínhamos a intenção de matar muita gente. Ele precisa matar para fazer os experimentos. Você vê, enquanto você deixa apenas morte no seu caminho, eu deixo espécies de vida. Que isso, maluco? Há quem diga que seus métodos são mais cruéis. Tá louco? Que isso, mano? Ele evocou as trevas? Que porra é essa? Vamos acabar com ele. Vamos ver até onde sua falsa piedade pode prevalecer. Embora, velho. Tá fudido, mago. Feiticeiro, necromante, velho. Para a batalha. Os fantasminhos vão atacar primeiro. Mas eles estão longe. Vamos lá. Donalto. O Donalto é o nosso exorcista, né? Deixa eu ver um negócio aqui. É, eu tenho exorcismo e cura. São as habilidades de dano do Donalto. Por que os irmãos do meu personagem... Ah, é verdade. Eles não participaram de todas as batalhas. Vamos na frente com a asinha. Ah, galera. Eu falei no vídeo passado. Não sei se vocês ouviram. Ou não sei se eu falei no vídeo passado também. As músicas do jogo deram problema no primeiro episódio. E eu tenho medo delas darem problema de novo. Então eu tô jogando com a música baixinha. Sei lá. Se der problema... Eu ainda não postei nenhum episódio enquanto eu tô gravando. Eu tô gravando direto. Se der problema, mano... Eu vou ter que jogar sem música. Sinto muito. Se não fica episódio... Eu vou ter que cortar uns episódios, mano. Porque o YouTube não tá me deixando substituir a música. Nosso guerreirão vem aqui na frente. Warrior. Ah, eu aceito dicas, tá, galera? De vocês aí que estão assistindo a série. Eu aceito dicas de quais classes eu devo transformar os personagens. Vocês acham que o Denan deve virar Knight, Cavaleiro? Vocês acham que o Kaspar, que é o nosso Warrior, deve virar Berserker? Então eu aceito dicas de vocês aí, mano. São muito bem-vindas as dicas de vocês. Cara, eu não vou bater com o nosso... Exorcista, não. Parma mais ponto aí. Nossa Senhora, Exorcista. Tá morrendo. Tá. Puro Exorcista, coitado. Ah, eu mudei o elemento do Exorcista pra luz, galera. Talvez isso ajude mais ele. Aumente o dano dele. Tá bom. Ela é fogo. Terra dá bastante dano? Não dá. Ah, eu devia estar com algum elemento equipado, né? Não, mano. Eu acertei o cara. Que idiota, mano. Ah, eu dei mole aqui, galera. Dá vontade de usar a cartinha do Tarot. Peraí, não é possível. Não, vamos usar aqui, na moral. Que raiva, mano. Pronto, usa chariote Tarot. Que merda, cara. Acho que eu vinha pra cá, pra trás, na moral. Não vou ficar ali, não. Eles estão high ground, os inimigos, cara. Eles já começam numa vantagem absurda. Ah lá, se eu atirar aqui, não dá dano. Aqui chega. Pronto. Chegou lá, mas eles estão num high ground que é ferrado ali pra acertar. Nossa senhora. O zumbi deu 100 de dano em quem tava atrás. Que isso, cara. Ah, eu tô usando uma Broad Sword, galera. Que é uma espada que eu peguei nova aqui. Ao invés de usar... Uma daga, né? Que eu tava usando com o Denan. Eu tô usando agora uma... Espada de duas mãos. Tá dando muito mais dano. Tá muito mais forte. Beleza. Lighting Touch. Vamos dar porrada nesse... Nesse morto-vivo aqui. Pronto. Morreu. Ainda bloqueei o ataque ainda. Se fudeu. Ah, esses inimigos estão tipo... Esses aliados estão tipo nível 5, né? Agora que eu me liguei. Isso aqui é Skill Card. Eu quero dano. Vamos pegar dano aqui. E vamos meter flechada. Ela tá com 2 de vida? Pronto. Mete flechada aqui. Ah, filho da puta. The Baron. Ah, se fudeu. Nossa. Dei perto de novo. Bloque. Aí sim, hein? Eu posso pegar magia? Posso pegar magia. Mas eu acho que é melhor... Melhor vir pra cá bater. Os fantasminhas vão dar porrada na gente, mano. Já tô até vendo isso. Fantasminha dá porrada na... Elemento... Fogo na gente. Nossa. Ah, tomei pouco dano. Ahn... Cadê o nosso velho aqui? Exorcismo. Ahn... Não sei se ir pra frente é uma boa ideia. Acho que eu vou vir pra cá. Eu vou curar essa caveira. Pronto. Olha. Skill level up. GG. Nossa, velho. Metade da vida do cara. Qual o seu problema? Ah, porra. Ahn... Acho que é a melhor forma de atacar aqui. Ah, dá pra acertar. Não, vai acertar o aliado aqui. Droga. Ahn... Vamos vir pra frente então. Reto aqui. Encerra aqui. Ahn... Vem pra cá. Eu quero curar o amigo ali em cima. Como que eu faço? É, curei pouco, né? Droga. Ahn... Vem a arqueira aqui. Nossa senhora, cara. Pera aí. Vou meter flechado em todo mundo, mano. Sessenta e sete, noventa e quatro. Cento e sessenta e oito. Toma. Nossa, deu muito dano, cara. Próximo turno eu mato fantasminha. Boa, matou. Ah, esse é o risco de se aproximar com uma healer, né? Ela apanha mais também. Não, não pega isso, não. Nossa senhora. Ahn... Vamos vir pra cá. O que que é isso aqui aí no chão? Ah, tem um morto vivo no chão que eu tenho que exorcisar, mano. Droga. Mata esse esqueleto aqui. Pronto. Lembrando que o exorcismo é uma técnica. E precisa ser... Nossa, peguei crítico. Crítico é muito bom, galera. Então, vim pra cá. Dá aquela porradona com o machado. Buf! Ahn... Bloqueei. Exorcismo é uma técnica que a gente tem que usar com o Donalton. Que é o nosso exorcista no grupo. Ahn... Cara, eu vou ter que pegar esses negócios aqui, tipo... Só pra poder bater no esqueletinho. Matem o Fantasminha. Nossa, o Fantasminha também precisa ser exorcizado. Eu não me lembrava. Eu pensei que fosse só os esqueletos. Tá bom. Beleza. Ahn... Isso aqui vai dar pouco dano. Isso aqui vai dar 75. Vai, toma, vai. Deu bastante dano. Caramba, não chega a vez do nosso exorcista. Vai chegar agora a vez dele. Nossa, esse cara tá apanhando muito, mano. Oh não, de novo um desses aí. Eu encontrei um homem que falava por Deus... A tenacidade da sua crença é admirável. Mas é sério? Divindades e demônios? Bobagem. Caralho, o necromante é ateu. A luz sagrada que me dá força. É tão milagrosa quanto a verdade. A heresia necromântica é tão verdadeira quanto a heresia necromântica que você pratica com os demônios. Caramba, mano, o debate entre ateísmo e cristian... Olha, religião. O que você chama de mágica é meramente outro aspecto das leis físicas. E aqueles que se chamam de deuses ou demônios são carne. O que é isso? Enquanto o espírito de um homem pode... Eu não sei o que significa lofty. Moldável, sei lá. E... Não sei o que significa lofty. E... Enquanto o espírito de um pode ser bondoso e o coração do outro pode ser maldoso... Se curvar a um deles não te faz melhor. Faz você fraco. Que isso, mano? Não diálogo! Para honrar deuses ou demônios. Para diminuir o peso das suas palavras. E... E importar as suas ações. Que isso? O cara falou que a gente usa religião e... E crença para poder diminuir o peso das ações, dos crimes. Um homem da sua idade devia ter percebido essa verdade fundamental há muito tempo. Caralho! Chega desse tipo de blasfêmia, seus cretinos. Eu estava errado em ouvi-lo, afinal de contas. É, mano. O padre está puto. O padre Hinaldo está puto. O uísque é água de coco. Vamos lá. Exorcizar aqui o corpo da mulher. Nossa senhora. A mulher germeu. Você estava morta, não? Porra. Tá, vamos lá. Tem que curar você, irmão. Senão você vai morrer. Vamos pegar a MP. Vamos pegar o Ministério Público aqui. Nossa, atirou nele. Por alguém, por favor. Não atira. Ah, ela exorcizou. Ué, o que é aquilo ali? O que é aquilo ali no chão? É uma carta? Caralho, tem uma carta. Porra, eu acertei o corpo do bicho aqui, mano. Não, não é possível. Não, não. Não é possível, mano. Pera aí. Chariote, tarô. Cadê a arqueira? Arqueira, filha da puta. Se bufa. Eu acertei o corpo do bicho ali, mano. Que sacanagem. 200. 73. Acho que eu vou só... Atira nesse daqui, vai. Para não dar cagada. O que é aquilo ali que está aqui? Ah, eu aumentei meus status um pouquinho, é? Beleza. Não sabia que tinha uma carta que fazia isso. Jogar uma pedra em você. Otário. Não, não. Não atira na healer, não. Vamos vir aqui, crítico. Cara, eu vou bater. Eu posso até curar. Não, não posso curar ninguém, não. Vamos bater nesse esqueleto. Nossa, deu crítico, mano. Ainda deu 50 de dano elemental nele. Que esqueleto é esse aqui? Que vai atacar. É aquele ali. Vamos vir para cá, para baixo. Cadê meu arco? Eu vou atirar nele, mano. Para ele não matar ninguém. Pronto. Esqueletinho, filha da puta. Fantasminha. Beleza, bateu no maluco ali. Eu tenho que ir lá em cima do velho, né? Vamos pegar esse dano aqui. Mata. Ah, sacanagem, mano. Ah, boa. Pinser. Maravilha, mano. Nossa, eu adoro esse ataque Pinser. Nossa senhora. Eu não vou fugir. Derrotou o maluco. Derrotou o amigo do Denon. Esse maluco, ele nunca sobrevive, galera. Eu sempre tento manter ele vivo, mas ele sempre acaba morrendo por algum motivo idiota. Tipo, foi na frente e morreu, sabe? Nunca consigo manter ele vivo, coitado. Exorcismo. Cacete. Eu não sei se eu posso gastar o meu... Vamos usar Mind... Vamos se curar? Vamos se curar porque eu não quero gastar o exorcismo, cara. Prefiro guardar aqui. Deixa eu ver se eu tenho como usar uma planta muito boa aqui. Eu tô com medo de morrer aqui pra alguma coisa. Eu vou me curar. Eu não sei até onde eu consigo sobreviver aqui. Essa mulher é por isso que cura bem, a Kátia. Boa, Kátia. Cura nós. Nossa, mirou no cara. Mirou no exorcista. Mirou no exorcista Adalto, mano. Nossa, mas vai dar... Eu vou ter que derrotar o velho lá em cima, porque senão vai dar merda aqui. Vou jogar pedra nesse velho, nesse idoso. Ou não, né? Vamos ficar só... Isso aqui é o quê? Crítico? Não, é auto skill. Isso aqui é crítico. Vamos pegar crítico. É, eu não tenho como... Atacar ninguém, por enquanto. Fica aqui. O negócio é ir até lá em cima. Até o velho lá. Nossa, tá muito alto. 59, 58. Caramba. Dá pouco dano. Um esqueleto vai voltar à vida, acredito eu. Só um personagem tem exorcismo. Nem adianta eu tentar... Auto skill. Dano. Eu acho melhor deixar esse personagem aqui. Ou eu vou com ele cá pra cima. Vamos vim cá... Vamos vim cá pra cima com ele, porque ele tem arco e flecha. Pronto. Eu posso ajudar a matar... O fantasminha lá embaixo. Opa! Bloqueei, meu caro. Ahn... Machadada. Toma, acabou. Morreu de novo. Nem voltou à vida e já morreu, coitada. Sobe aqui. Nossa, eu acerto ele lá em cima. Não acerto, tem esqueleto na frente. Aí é foda, mano. Meditate, certinho. Agir. Exorcismo. Mata esse esqueleto aqui. Pronto. Acabou. Vamos vim cá pra frente. Hum, esse velho vai fazer alguma coisa. Nossa, acertou a arqueira, mano. Aí. Aí é foda, né? Vamos curar o Donalto? Pra ele... Ele tem que tá vivo, esse velho. Boa, exorcizou. Maravilha. Ainda bem que a gente tá curando o velho, mano. Esses esqueletos tão caindo de pau nele. Isso o homem é estranho, mano. Não tem problema, não. Toma. Ah. Leather leggings. Essa calça é melhor do que a minha. Cara, eu não queria... Ficar matando esses inimigos aqui, mas eu vou ter que... Vamos vir pra cá pra baixo pegar... Pegar a loot. Porque o que que acontece? Esses caras... Esse esqueleto aqui já vai morrer. Posso virar no velho. Virar no esqueleto. 115. Nossa, ele apanha pouco. Eu vou virar no velho mesmo. Bem melhor bater no velho do que no esqueleto. Caramba, não acerta ninguém. Acerta o velho. 23. Que droga. 13. Meu Deus do céu. Envenenamento. Pega no esqueleto, mas vai pegar no meu aliado. Caraca, tá tudo errado. Tá bom, toma, velho. Nossa, não dá dano. O mago não dá dano em necromante nesse jogo aqui. Vamos vir aqui. Mata essa caveira aqui. Skill level up. Donalto. Vamos exorcizar o cara que tá aqui em cima? Não acredito eu que a gente tenha MP. Tem. Boa. Aê, boa. Tomara que eu não morra, cara. Ai. Não me mata não, velho. Filha da puta. Ah, ele sumou no bicho. Maravilha. Vamos ter que focar o velho agora, galera. É agora ou nunca? It's now or never. A gente foca o velho até ele morrer. Deixa eu ver os personagens aqui se estão com a vida ok. Ou a gente foca o velho ou a gente tá fudido. Esse velho não morrer, ele mata nós. É melhor vir pra cá. A melhor opção que eu tenho é vir pra cá. Nossa, tomei Firestorm. Que desgraçado, mano. Aí não, né, jogo. Jogar pedra no velho. Toma, idoso. Poderia curar aqui. Não, mas não vale a pena. Vamos bater. Toma, velho. Tá morrendo. Nosso mago. Contemplem o mago. E seus poderes. Cara, eu posso envenenar meu aliado. Acho que não vale a pena envenenar o próprio aliado. Porque... Tem muito esqueleto lá do outro lado. Acho que é melhor bater no inimigo. Será que eu consigo colocar esse velho pra dormir? Não, 0% de chance. Boa, as caveiras estão batendo na gente. Não sei se isso é bom ou ruim, porque... Nossa, 194 de dano. Mas tá... Tá... Tá mal esse cara aqui. Não é possível. Eu tô mantendo os personagens em vivo com a Healer aqui. Ainda bem que eu trouxe ela e o... O... O Exorcista. Senão ia dar merda aqui. 34 de MP que precisa. Puta merda. Não vai dar pra usar nada aqui. Acho que eu vou é descer um degrau aqui pra ficar longe do range dos arqueiros e... Curar a Healer. Curar a Healer que o idoso morre ali. Toma. Morreu. É o fim do necromante, caralho. Eu fui forçado a escolher entre a retirada e morte. Quão inesperado. Com o inesperado. Mas eu temo que sua vitória não pode ser completa. Porque ainda há pesquisas vitais para serem completas, para serem feitas. E nenhuma... Ninguém pra fazer a não ser eu. Ele vai fugir. Deni não é? É, é Deni a pronúncia do nome, né? Deni não era? O nome que eu nunca esquecerei. Quando a guerra for perdida e eu vencer, eu sinto que nos encontraremos de novo. E quando acontecer, eu ficarei muito feliz em revelar os frutos da minha pesquisa. Até lá, foi embora. Ah, virou corvo ele, mano. É o Odin, velho. Que isso? É o Odin? Aê, conseguimos. Pena que o nosso... O idiota morreu, né? Olha uma lança. X-Stone, Bronze Helmet, Shine Mail. Coisa boa, hein? Aê, conseguimos. Amuleto do ar. XP. Kachua pegou nível 8. O maluco lá não conseguiu porque ele morreu. Beleza, ela ganhou alguma coisa anti-morto-vivo. Ela é tipo uma exorcista também, a Kachua. Ela é tipo a mesma classe do velho. Um novo título, Corpse Dancer desbloqueado. Agora a gente tem que voltar, né? Voltar e avisar que a gente venceu ou não. Deixa eu ver aqui o nível do maluco. Vai. Cara, esse maluco... Esse maluco só foge, né? Tipo, o cara não consegue lutar uma batalha completa ali. Vai embora, morre. Tá, vamos vir aqui. Qual que era a parada? Acho que agora é só a gente ir embora, né? Não tem mais o que fazer. É só voltar pra cidade, né? Ou pro castelo... Não, castelo Almórica a gente já lutou. Acho que é pro castelo Almórica que tem que ir pro castelo do Duque. Deixa eu ver a lança que eu ganhei aqui, mano. Eu fiquei curioso aqui. Eu vou colocar na Valkyria. Esse personagem é uma Valkyria, tá, galera? Olha só, é uma lança. Tá, e o elmo e a armadura. Chimeil. Leather vai dar agilidade. Defesa 14. Vitalidade 2. 1 de força. Cara, lança acho que usa destreza, não é? Lança usa força. Na verdade. Ao que tudo indica. Tá, vamos colocar esse Chimeil no nosso... Ele já tem. Vamos colocar no nosso guerreiro aqui. Leather Globes. Leather Sleeves. Vamos colocar esse cara aqui. Leather Leggings. Pronto. Tá mais forte, tá mais forte, tá mais forte. Beleza. Nossa Valkyria. Tem uma Leather Leggings pra usar? Leather Sleeve não tem. Chimeil. Vou colocar nele. Foda-se. Tá todo mundo com Chimeil agora. O voadorzinho não tem. Mas tem calça. Pronto. GG, galera. Vambora. Simbora. Almorica Castle. Leonard me contou sobre a batalha. Você me serviu bem. Espero que você continue. Você vai acompanhar Leonard para Fidoc Castle e Bacran. E a fortaleza de Bacran. Fidoc Castle é o castelo... Pidoc, eu tô... Eu vou ler Piroc Castle. Desculpa, galera. Uma hora vai sair. Piroc Castle é o lugar onde os Dark Knights estão guarnecidos, não é? Por quê? Ah, eu quero que você forje um tratado de não interferência antes da batalha real com Galgastan começar. Não com Bacran, mas com os Dark Knights de Lodis. Nossa, vou ter que fazer um acordo com os caras que terminaram minha família? Nós não podemos tê-los flanqueando, nos flanqueando enquanto estamos ocupados com Galgastan. Mas, Vossa Alteza, foram os Bacran que trouxeram essa guerra, que começaram a guerra. Nossos pais morreram pelas espadas dos Los Lodian. Se eles não tivessem ajudado Bacran, quanto sofrimento nos teria poupado? Ninguém conhece isso melhor do que eu, Katia. Mas considere o que aconteceria se enfrentássemos tais oponentes em batalha. Eles iriam nos esmagar. O rei está certo, o duque está certo. Não é um inimigo de Bacran, mas o Ankhok Kishidan é um grande inimigo. O povo de Bacran, porcos como eles são, eles não são uma ameaça. Mas os Dark Knights, eles são um oponente a ser temido. É por isso que precisamos jurar nossa servidão a Lodis e assegurar que eles não são nossos oponentes. Então, Vossa Excelência deseja dobrar o joelho, se ajoelhar perante Nodis? Lodis. Tome cuidado, Vice. Eu disse pra você que estamos juntos nisso. Eu conheço a barganha demoníaca que estamos fazendo com Lodis. Mas é só até que consigamos lidar com Galgastan e Balbatos. Com Dark Knights, a espera, aqueles oportunistas em Galgastan, querendo guerra, vão morrer silenciosamente. Hum, aí está nossa chance. Assim que Balbatos estiver morto e enterrado, só então retornaremos a atacar Bacran. O que nossos Cavaleiros Sagrados acham disso? O trono de Zenobia não tem interesses em Valéria nem Lodis. Eles... Ele certamente não... O rei Tristan não vai ser contra um tratado de não interferência. Um gesto de suporte... Do nosso Burgundy State. O que seria isso? Não sei. É, mas isso não tem nada a ver com você, não é, senhor Lancelot? Isso não é sua responsabilidade. Perdoe-me. É, ele acha que o Lancelot pode ter algum poder de decisão, sendo que ele foi expulso do país dele, né? Mas, sei lá, né? O Lancelot deve manjar. Aí ficou quieto, coitado. Bom, quanto mais cedo você e Leonard saírem para a piroca, melhor. Uma bolsa com 5 mil moedas de ouro vai ajudar você nas suas necessidades. Eu não vou deixar que você saia despreparado. Ô, louco, o Duque dá dinheiro para nós direto. Leonard se juntou à party. É aí! As lojas têm novos itens. Cadê o Leonard? Leonard é o quê? Qual é a classe dele? Ele é um knight. E ele é sagrado também. Ele é um holy knight. Legal. Ele usa poder de aqua, mas ele não tem nenhuma habilidade de água para equipar. Ele tem uma gladius, que é uma espada de uma mão e um escudo pequeno. Vou ter que comprar um anel de defesa para ele. Knight precisa de defesa. Os caras vão na frente e vão tankar. Falanx. Dano que você toma é reduzido. Até o próximo... Olha, acho que isso aqui é bom, hein? Pena que a gente não pode dar contra-ataque com falange ativado, né? Bom, galera. É o seguinte, mano. Muito obrigado por terem assistido. Esse foi Tethix Ogre Reborn. A gente tomou todo esse lugar aqui. Pegou a missão do reino. Nos próximos vídeos a gente vai estar subindo para essas planícies aqui de Golborza. Dessa cidade aqui que eu não vou nem tentar ler. Arcaiópolis. E Castelo Piroc. Beleza? Obrigado por terem assistido. Deixa aquele likezão. E comenta aí, mano. Falou! Tchau. Tchau.